Olá, ouvintes. Aqui é Roberta Sogaiá, secretária de Junta de Turismo. E eu vim trazer as novidades do nosso setor aqui para compartilhar o desenvolvimento e o andamento dos trabalhos. Então, essa semana, nós iniciamos com uma auditoria para o Prêmio Prefeitura Empreendedora, onde a iniciativa Botucatu Cidade Observadora de Aves foi colocada em evidência. E nós visitamos, então, a Floresta Estadual de Botucatu, a Escola Hernani Donato, juntamente com o Projeto do Passarinhando, visitamos a Cachoeira da Marta. E o ponto alto da visita foi o nosso almoço na Vila dos Pescadores ali do Porto Cidade, junto com a Cleia e o Bolo 40 da Galega, que realmente, assim, mostra o quanto a nossa cidade tem potencial para o turismo de observação de aves e também para encontrar soluções e alternativas, principalmente a esses moradores que trabalham aí com a pesca. E também pudemos visitar a Reserva Particular de Patrimônio Natural, a RPPN Olho d'Água, que vai ser um grande atrativo de observação de aves aqui em Botucatu. Então, os avaliadores ficaram muito satisfeitos com aquilo que eles vivenciaram e nós estamos aí confiantes aí que ganharemos mais esse prêmio. Além disso, tivemos também reunião do Conselho Municipal de Turismo, onde a Secretaria apresentou várias pautas, né? E o Conselho está bastante engajado em trabalhar com a questão do turismo receptivo, de realmente fortalecer as agências de receptivo e incentivar as agências de emissivo a terem esse olhar na promoção da cuesta também. Na quarta-feira, tivemos o Fórum Regional da Cuesta. Então, é o encontro de empresários e lideranças e associações que representam o turismo em cada cidade aqui que compõe a Cuesta Paulista. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva, onde foi anunciada também a criação da Associação de Turismo da Cuesta Paulista, uma associação privada, que tem como objetivo fomentar a divulgação e o fortalecimento do trade turístico, ou seja, das empresas que trabalham com o turismo no seu cotidiano e querem se fortalecer. Destaco também os trabalhos aqui para o evento do Brasil Ride, os editais, que estão a todo vapor. Além disso, tivemos o sorteio da participação da feira turística. Esse sorteio foi também colocado aqui nas nossas redes sociais e agora já estamos entrando em contato com as pessoas que foram sorteadas. Além disso, estamos no processo aqui já de finalizar a organização da Conferência Municipal de Turismo, primeira Conferência Municipal, que será agora no dia 27 de março, na quarta-feira, na outra quarta-feira, das 9 às 17, no Parque Tecnológico, totalmente gratuito. E nós teremos uma programação muito bacana. Nós teremos o tema Destinos Turísticos Inteligentes, Posicionamento Digital do Seu Negócio, Economia Criativa e Inclusão no Turismo. São quatro pautas importantes que foram citadas no Plano Diretor e a gente está trazendo pessoas que irão compartilhar seu conhecimento e deixar o nosso trade mais fortalecido. E, além disso, também estamos dando apoio na criação da Pastoral do Turismo para estruturar a visitação dentro da Catedral de Santana. E esperamos que a gente consiga contribuir até com uma metodologia, na construção de uma metodologia, para que outras paróquias também possam se estruturar como um centro de visitação. Então, estamos aqui a mil por hora, contamos com a participação de vocês. Pedimos que vocês sigam a nossa rede social no Instagram, arroba Turismo Botucatu, e no Facebook, arroba Turismo Botucatu SP. Além disso, nosso site, turismo.botucatu.sp.gov.br, onde você vai encontrar todas essas informações. Um grande abraço e espero vê-los na nossa conferência municipal no dia 27 de março. Tchau. Tchau.